Não conhecer os principais indicadores econômicos na administração do seu negócio é o mesmo que dirigir o seu carro ou pilotar um avião sem olhar para o painel de instrumentos. Você conhece seus principais indicadores econômicos? Se você está prestes a iniciar uma viagem com trajeto de 200 km com 20 litros de combustível, sabendo que, entre o ponto de partida e a chegada, a estrada é deserta, qual informação é mais importante? a. Saber quantos litros de combustível dispõem b. Encher o tanque para garantir sua chegada c. Ver a autonomia do veículo através do computador de bordo ou d. Conduzir o veículo de forma a garantir um nível de consumo suficiente para percorrer os 200 km com os 20 litros de combustível. A melhor escolha é a letra D. Importante é saber conduzir seu veículo garantindo a autonomia necessária para percorrer o trajeto. Explico melhor. Saber que seu carro dispõe de 20 litros no tanque não garante que você consiga percorrer os 200 km. Portanto, além de conhecer seu desempenho atual, é importante você saber projetar seu desempenho para esse trajeto. Assim, deve ser a gestão da sua empresa, baseado em indicadores econômicos que demonstram sua situação atual e permite planejar situações futuras, considerando possíveis variáveis que venham a provocar mudanças no desempenho da empresa. Conheça a seguir alguns indicadores para você avaliar sua empresa. Lucro é o resultado da receita de vendas, menos os custos variáveis e os custos fixos. Lucratividade é o lucro obtido, calculado em percentual sobre as vendas. Rentabilidade é o lucro obtido, calculado em percentual sobre o investimento. Esse indicador verifica o percentual de retorno sobre os investimentos realizados na empresa. Margem de contribuição é a diferença entre as vendas e os custos variáveis. Ponto de equilíbrio mostra quanto é necessário vender para que as receitas se igualem às despesas e custos. Liquidez avalia a capacidade de pagamento da empresa frente às suas obrigações. As informações para cálculo deste índice são retiradas do balanço patrimonial. Endividamento mede o quanto uma empresa tem de dívidas sobre o seu patrimônio e ativos circulantes. Evolução patrimonial mede comparativamente ao longo de períodos se a empresa está crescendo. Fluxo de caixa Auxilia no controle da movimentação de dinheiro na sua empresa, entradas e saídas. Esse indicador oferece condições para visualizar quando e quanto vai faltar ou sobrar dinheiro. Índices de atividades Demonstram como estão ocorrendo os prazos nas operações de compras, vendas e giro dos estoques em sua empresa. Ao calcular esses índices, você saberá quais são os prazos que sua empresa pratica nas operações de compras, de vendas e de giro dos estoques. Assim, você poderá adequá-los e administrá-los com o propósito de planejar e garantir que os resultados financeiros sejam os mais adequados. Você achou extenso e técnico? Pois a gestão do seu negócio necessita acontecer com todos esses cuidados, independentemente de qual seja o porte de sua empresa. Saiba definir metas para os seus indicadores. Para estabelecer suas metas, analise alguns aspectos que interferem na definição dos melhores índices. Perfil do público-alvo Tamanho do mercado de participação Número de concorrentes para o seu negócio Porto e comportamento de seus concorrentes Situação econômica do país Situação econômica do seu mercado local Forma de atuação dos fornecedores Engajamento e comprometimento de seus funcionários E comportamento e engajamento dos sócios Por fim, em caso de dúvidas para analisar e estabelecer metas, procure profissionais para auxiliar você nessa ação estratégica. Sucesso na sua empresa e nos vemos em breve. Se inscreva no canal